Salve, rapaziada! Eu sou o Boquinho e tô começando mais um vídeo pra vocês hoje, molequeada. É o seguinte, estou aqui na Crespo Gareide. Bora! Fechou já, o expediente acabou por hoje, né? Só que é o seguinte, a gente não jantou ainda. Ih, que horas que é? Olha aí. Ah, já é? Já é umas 11 horas já? 10h40. Eu acho que nós pegamos o McDonald's aberto ainda, hein? Bora! Vamos? Acelerar! Ó, seguinte. Fala, molecada! Seguinte, mano, passando aqui rapidão pra falar pra vocês que muita gente me pergunta de onde vem a minha renda, mano. Se é só do YouTube, se é do Instagram, se eu invisto em alguma coisa. Seguinte, mano, hoje eu vou mostrar pra vocês uma nova empresa que está chegando para revolucionar o mercado de shows e eventos, mano. Essa empresa se chama A Show. É a primeira empresa de shows que tem sua própria moeda. Eles estão na pré-venda da moeda e eu já comprei. Se liga. E, molecada, o seguinte, mano, essa é a minha conta. E ontem eu comprei mil dólares em tokens. Se liga. Ó, eu tenho aqui, ó. Eu não sei nem falar esse número, ó. 4761-9047-6190. Não sei nem falar esse número, mano. E o seguinte. Corre aqui embaixo na descrição, clica no link, compra suas moedas e concorra hoje mesmo ao iPhone 14. Não perca tempo, vem pra A Show. Vamos no McDonald's de carrinho, mano. Vai o dedo de carrinho, ele vai segurando o celular. Vamos entrar no drive-thru. Se liga. Tivemos um pequeno probleminha com esse banco aqui, né? Tivemos um pequeno probleminha com o banco, mas não dá nada. Esse negocinho no banco aqui. É porque... Eu tava encostando no motor. O boto que fez esse estrago aí. Ah, entendi. Aí eu coloquei essa madeirinha aqui pra dar um... Não dá nada, não. Um forcinho. Vambora assim mesmo. De LED, se não endoidar, vai de LED azul. Olha lá, bagulho louco. Vamos no McDonald's ou no Burger King, mano. O que tiver aberto. Olha aí que da hora. O Devo vai com a Audi, eu vou com a F100. Só que eu falo pra você, hein? Tô com medo de andar com ela, hein? Eu tô com medo de andar com ela. Vai na cama. E depois a gente vai fumar um arguilhinho. Lá em casa. Hoje a Bruna chuta ele de casa. Aqui, ó. Ele já é 11 horas quase. A gente vai no McDonald's ainda. E depois a gente vai fumar um arguilhinho. Arguilhinho, vocês vão fumar não. E uma cervejinha ainda. Ainda tem que tratar da minha família ainda hoje. É, poxa vida, hein? Esse aqui não leva um... É, então. Não leva um lanchinho não, tá? Aí, molecada. Vambora de F100. Passando pretinho só no lado. Tá testando pretinho? Bateu, pegou. O tanque tá cheio. Vambora lá pra casa agora. Ela vai deixar a áudio lá e depois ela vai lá no McDonald's. Chama, meu filho. Chama. Aqui o cara tem que ser bom, hein? No ponta-ataco e no volante, viu? Porque olha a folga. Ah, pega. Olha, numa rua reta. Olha o tanto que você tem que rodar o volante. Mãe do mato. Já, já eu falo com vocês aí. Molecada, chegamos em casa. Pegamos a camioneta. Falei pra ele poder ir na bolega. E pra mim foi uma aventura, hein? E o carrinho tá logo ali atrás. E o seguinte, nós vamos no McDonald's hoje. Ou no Burger King, mano. De carrinho. A gente vai estacionar a camioneta. Ó, presta atenção, meu filho aí. Rapaz do céu. A bichona lá tem sensor, né? Ela tem sensor de... Tem, tem sim. Obrigado. Obrigado. A gente vai estacionar uma camionete e uns quarteirão antes, né? É, meio que... Vamos dar uma conferida, né? Se não tem ninguém olhando, pá. Daí, né? Vai... Pau. Com esse carrinho aí. Tomara que não pare na Blitz. Ele tá sem flaca. Tá, foi louco. Vamos abastecer aqui também. Aqui, ó. O tanque tá... Não tem ninguém. Agora, não tem ninguém no tanque. Vambora. E o Danilo, ele vai rampando os quebra-molas, meio-fio, vai subindo o canteiro. Tomando a carga, né? Olha. Freio não tem. Freio não tem. Ave Maria. Jesus toma conta. Toma. Abastecido é caminhonete. Baixa. Cinquantão. Vambora. Ave Maria. Vai lá, Boca. Becarra, Pai. É, mas no Becarra. Vai que tá fechado. Becarra tá quase fechado. Tá, tá quase. Não, não. Buzina também, pô. Arrumei até a buzina. Aí tá pego. Tem golpe de frente. Saiu uma linha de fogo. Dá pro barco pra subir aqui agora. Vai ser... Pera aí. Deixa eu descer lá pra ver. Sobe, né? Não ia subir, não? Bora. Bora. Já subiu. Por que eu tô aqui? Então. É aqui, Gabine? Não, ele no cantinho. Qual que você vai querer, Boca? Boa. Boa noite. Boa noite, meu 10. Manda pra mim. Eu vou. O Uber duplo. Fazendo favor. Fechou, né? Qual o sabor desse gelade? É... Um chá gelado. Maravilha, paisão. Não, não. Só isso. Só pra querer, né? Não. Fechou, né? Valeu. 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 Os caras de cervejinha. Caralho. Maravilha, mano. Dois caquinhas de cervejinha na porta. O que eu vou fazer agora? Metei um neron, mata cachorro. Olha, mano... Olha. É pior que o ron, cara agora. Agora esquece. Prontinho Levou sorte que eu não tô com fome hoje É nóis papai É nóis Deve tá, não tem ninguém, é rapidinho Buzina pra ver, viu alguém Aí ó Tamo junto papai Não vai sobrar ninguém Aqui ó Amassar tudo Quero ver se descer aqui agora Peraí Já vamos pela calçada Meu Brasil Já sobe aqui mesmo Pra não ir embora Não, monta isso Vamos dar rota Vamos dar rota Vamos embora Rapaz Se eu ver esses olhos azuis Vindo aí não tem de nada Tudo pela horde Tudo pela horde Tudo pela horde Poboco, sabe o que tem que fazer aqui atrás? Não, um negocinho pra segurar aqui Tipo guidão É mesmo, aí é ruim Caramba, quase que o pai foi Pede bola O que tem que fazer aqui agora? Não importa É o que vai Aqui, olha a análise Caramba Aaaaai Buzina pro louco Tudo doido? Vamos pôr esse carro aí no carro logo antes que os homens sejam lá Que eles prendem o nome Eles prendem o nome Agora vamos pôr esse carro aí no carro logo Bora, vamo embora Sim!